Música Vamos voltar aí Se eu não gravar hoje, eu não gravo hoje VAMO PARA DE VINHAS Comecei o jogo errado, olha, começou legal NÃO COMEÇOU Mano, agora eu tô bom quando eu falo que eu falo Ah, isso aqui vai ser uma merda Eu tive que me fuder tentando E... Oh Ah, diabo! Que parte mais... Ih, que era o gato Eu resisto em ser retardado Já estou num calor fofo Pelo amor de Deus, né? Subiu, que co... desceu AAAAAAAA Agora vai, hein? Só que não... NÃO DE NODO NÃO AAAAAAAA Ficou pedido em mim na minha c... Perdei no celular, polimustafim PULAR DUMAS VEZES AAAAAAAA 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 Você duvida do meu poder, então? Puta merda Que que aconteceu? Eu só matei dois chefes Que interessante Que que eu tava fazendo de demais pra travar? Ah, ele vai vir, vai fechar isso aqui Isso aqui vai cair SÉRIO? Eu entro numa passagem secreta, assim Eu não estava achando que você virou malada aqui Partiu AAAAAAAA Já pulou aqui AAAAAAAA Que delícia, cara Vai te pulou, caiu, espinha Pegou Beleza Não fica estressadinha Calma AAAAAAAA De limita Calor Fofo Ai, pra canojo esse Eu vou tentar Plantar batata Ah, moleque Bom, vamo tentar ir um pouco mais AAAAAAAA Como eu tava dizendo Vamos tentar ir um pouco mais AAAAAAAA Isso você já disse Será que eu não consigo dar um pulo Jeito Legal Tá sabendo legal Fabuloso Só que naão Agora vai, hein Isso é uma boa mentira AAAAAAAA Pode vir pra merda IAAAAAAA Passei Puxa, já estava na hora Puta merda, que isso? Um treta, um gigante? Ixi AAAAAAAA Eu não mereço isso Essas que eu já quero Cala a boca Tô, tô conseguindo já, né? Isso já é bom Vai vir um... Um burrico Uhuhuhuhuhu NÃO 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 Onde você me inventar? Ah, entrou no meu brioco Bom, eu acho que não vai vir nem Você é burro Se tiver esse travado, eu Morrer na primeira esquina AAAAAAAA Aconteceu que eu fui pra cima Que aconteceu? Eu estou transbordando vinhas Vão ficar Formidável Eu acho que eu sei o que tem que fazer AAAAAAA Era isso mesmo? AAAAAAAA Moleque, vai, vai, vai AAAAAAAA 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 Não deixe de Comer macarrão nas quintas GOSTEI SHO SHO TCHAU AAAAAAAA 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 AAAAAAAA